Cara, então eu vou assistir a total liberdade, o cara fala assim, mano, vai, mas Emílio, é ruim o negócio, carioquinha, vai lá, meu, foda, desculpa, dane-se, vai lá e faz, caralho, vai lá, meu, mas pode falar o foda-se aqui também, tá, mas aí eu falei, cara, tá, olha como é que nasceu, é exatamente isso, nunca mais vou me esquecer, os caras saíram do pânico, o mendigo na época saiu, e eu tinha o Daniel Zuckerman, o Daniel, que era meu estagiário, caralho, e ele era maluco, e ele era malucão, invadia a festa, já, ele era impossível, eu já sabia, ele já fazia isso comigo, mano, ele falou assim, eu sou louco, era muito bom, eu falei, esse estagiário é bom esse moleque, que a gente se vê às vezes nos moleques, né, aí ele, aí ele falou assim, liga lá no VMB, você quer ir no VMB? Aí eu falei, pô, VMB, gente, vocês não tem noção o que que era o VMB? Eu tenho, pior que eu tenho, eu não sei lá, mas era muito grande, era a festa do ano, pra todo mundo, tipo o Oscar, não, as pessoas tinham que se frequentar no VMB, e eu nunca tinha sido convidado pela MTV na época, trabalhava no rádio, mas não tinha essa moral, aí ele falou assim, você quer ir no VMB? Eu falei, não, por quê? Não, não, eu arrumo ingresso, não, mas eu não quero ir pro VMB assim, eu quero ir pro VMB se um dia eu for convidado, e penetrão, não é minha vibe, eu quero ir pelo meu método, eles falaram, pô, cara, eu vim aqui fazer o VMB, entendeu? Vem aqui, convidar, nunca me convidaram, eu falei, beleza, eu tinha essa porra aqui, fica a porra, tá todo mundo meio lá, e eu não fui, mas não fui convidado, porra, como é que você vai numa festa e não é convidado? É foda. É ruim, né, ruim. Aí ele falou, vamos lá, eu falei, esse moleque folgado aí, vai no VMB, ingresso, cascateiro do cacete, aí ele, vou lá, e vou te mandar um abraço, aí eu falei, hã? Ah, velho. E vou te mandar um abraço. Aí eu, como assim, velho? Bom, vou ver o VMB, aí toca o meu celular, é o estagiário, o Daniel, fala, meu, tá vendo MTV aí? Falei, tô vendo ele, olha eu aqui atrás de você, atrás do cara aqui na entrevista, falando com você, eu, que caralho, é o moleque mesmo, moleque do louco. Comecei a rir, eu falei, esse moleque é do caralho, esse moleque é louco. Ele conseguiu te dar um salve? Não, ele chegou, abraçou o D2, lindo, maravilhoso, e o D2 olhando assim, mano. Cara, que confiança, mano. Aí ele, pô, te mandou, cara, aquele abraço, ele invadiu a transmissão antes, que tinha um aquecimento, né, de falar com os artistas, ele invadiu. Tipo o tapetinho vermelho ali, né? Mano, ele era foda, aí eu falei, mano, esse moleque é show de bola. Você foi um dos caras que deu oportunidade pra ele? Então, foi por isso, porque eu te falei, vai lá. Aí eu falei, milho, tem esse moleque, esse moleque é louco. Esse moleque é louco, vai bombar, esse moleque é bom, ele é loucaço. Aí, como saiu e deu merda, saíram dois caras do pânico na época, e precisava de gente, né? Aí, ó, pega lá o estagiário lá, que você falou que é bom lá, leva o moleque lá. Leva o moleque, ele faz o quê? Ele fala, imita o supla e tal. Olha a qualidade. Ah, ele é bom, ele imita o supla. Ah, vai lá, vai lá de Marta, suplicia, era prefeito de São Paulo, e ele vai lá de supla. Eu falei, não, milho, que ruim. Vai, caralho, aqui na FNAC vai ter paralamas, porra. Se você parar pra pensar, bota o moleque imita no supla. Vai ter o paralamas aí. Tinha uns shows case lá dentro do FNAC, tinha uns showzinhos micro, uns pocket shows. E era do lado da rádio. Cara, eu conheci os caras do paralamas, eu falei, caralho, como é que eu vou lá? Pô, tinha o Hebert também na situação que ele tava, sabe? Eu assim, meu Deus. Aí eu falei, não vou de Marta, não. Aí eu vou de Serginho Grosma. Me deu uma... Sem motivo algum. Sem motivo nenhum, Serginho. Não, não, por quê? Porque como era um pocket, eu vi o lugar que ia ser. Eu falei, vou fazer dessa porra o programa do Serginho, sacanagem. Ah, tá. A pausar, assim. Ei, garoto, paralamas, que legal. Garoto, 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 garoto. E o Daniel de Supla, tipo, nada a ver, uma merda. Ah, mas, meu irmão, tem que sair alguma merda daqui. Juro pra você. Não tô de sacanagem. É a história do vai lá e faz. Do nada, mano. Tem uma mina, o Daniel, dá um puta tapa na bunda. Por nada. E a mina, te amo. Eu falei, mano. Aí eu falei, dúvida de você beijar a mina. Ele beijou a mina. Aí eu falei, puta. Moleque é louco. Eu tenho formato. Aí eu falei, nós vamos lá, pô. Patativas Club. Vamos pros bailes mais rock'n'roll. Você vai beijar todas as mina. Será muito bom, cara. Aí ele, não vou fazer isso, não. Aí eu falei, não. Falei, eu lhe peguei no braço e falei assim, você quer fazer sucesso, papai? É isso que vai fazer você virar sucesso. Aí ele. Não, não. Aí eu cheguei na Rádio Emílio. E aí, como é que foi lá? Eu falei, foi uma bosta. But. A gente falava muito isso. But. Eu tenho formato. A gente vai nesse lugar, Patativas Club e tal, tal, tal. O Busbali mais tranqueira e vamos... Ele vai pegar todas as minas. Que eu escolher pra ele. Só fodeu. Botão no furo dele, mano. Aí ele, não, não. Emílio. Boa, faz lá. Mano. O bagulho virou um puta sucesso. Virou, mano. Era muito foda ele beijar as minas. Mas só porque ele deu um tapa lá. Entendeu? E eu visualizei o negócio. Fui, isso é bom, hein? Então eu tava lá. Eu tava tentando. Então a tentativa e o erro faz a situação. Você tá ali e ganha a situação.